Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar com vocês. Vamos começar um curso para os alunos do grupo de estudos do escrevente lá do WhatsApp. É um curso de matemática, pequenininho, simples, falando apenas de operações com números reais, números inteiros, números fracionários, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Mas primeiro deixa eu fazer uma apresentação para quem não me conhece. Bem, meu nome é José Elias, eu sou carioca, bacharel em Ciências Estatísticas pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a INSE, lá no Rio de Janeiro. Também sou especialista em Estatística pelo IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Fui diretor de Orçamentos e Finanças do Tribunal Regional Federal, o TRF da Terceira Região, São Paulo-Mato Grosso do Sul, e aprovado no concurso público em primeiro lugar. Criei e coordenei vários cursinhos preparatórios para concursos públicos, mas atualmente eu sou professor em algumas universidades paulistas e cursinhos preparatórios para concursos públicos. As minhas matérias são Matemática, Racine Lógico, Econometria, Matemática Financeira e Estatística. Vamos te falar sobre o curso. Bem, aqui nós vamos dar um curso de cinco encontros. Teremos cinco encontros sempre na segunda e quarta. Segunda-feira e quarta-feira, às 10 horas da manhã. Então, toda segunda e quarta, durante cinco dias seguidos, vamos ter aulas às 10 horas da manhã, que vai entrar no YouTube. Vai estar disponível lá no grupo, lá no grupo do WhatsApp. Mas se você não puder assistir nesse horário, não se preocupe. As aulas ficarão gravadas no YouTube até o dia 15 de junho, para você assistir. Também no grupo terá o material de apoio em PDF. O material de apoio você vai baixar e assistir a aula quando você puder, até o dia 15 de junho. Eu quero lembrar ao leitor que esse material está dirigido aos candidatos do concurso do escrevente, ou concursos que exigem um segundo grau. Pode ser um concurso da Polícia Civil, do TRF, dessas coisas assim. Então, a gente vai partir da premissa que o candidato já tem um segundo grau. Então, ele tem uma base inicial de matemática. Então, vamos ao nosso curso. Bem, conceito simples. A primeira aula é bem simples. Na primeira aula, vamos falar de números fracionários e números decimais. Vamos para a primeira aula. Então, aqui, isso é o material de apoio. Você pode acompanhar no seu material aí. Eu vou lendo e vou escrevendo nele, tá? Vamos ler e escrever dentro do material. Então, tem aqui, ó. Números fracionários e decimais, né? Fracionários e decimais. Bem, considere uma pizza. Então, você vai ter uma pizza. E essa pizza foi dividida em oito pedaços iguais. Então, dividindo a pizza em oito pedaços iguais. Repare que aqui embaixo, ó, você tem oito partes, oito pedaços. Todas as partes são iguais. Então, cada pedaço aqui, a gente chama de fração. Oito pedaços, oito partes, oito frações. São todas iguais. Então, cada pedaço representa uma fração. E essa fração, como são oito, vai ser representada como um oitavo. Um oitavo. Cada fração representa um oitavo. Da pizza. Isto quer dizer que dois pedaços vão representar dois oitavos. Três pedaços, três oitavos. Quatro pedaços, quatro oitavos. E assim vai, né? Cada pedaço é um oitavo. Então, podemos dizer que uma fração representa uma parcela. Uma parte. Ou várias parcelas. Várias partes. De um todo. Que era uma pizza inteira. Deste modo, teremos uma fração. Cada parte será uma fração. Como A sobre B. Então, isso aqui é uma fração. Você bota o número A, um traço e um número B embaixo. Você tem a fração A sobre B. Então, quando você tem A e esse traço B, nós temos uma fração. Esse número que fica em cima, ele é chamado de numerador. Então, aqui você tem o numerador. Temos o numerador da fração aqui em cima. E embaixo? Aí embaixo, esse número B que está embaixo, será o denominador. Embaixo, é o denominador. O numerador e o denominador. Numerador e o denominador. Então, A sobre B é uma fração. É uma parte. Uma quantidade de partes. Prosseguindo. Vamos para a segunda parte aqui. Ativações. Exemplo de frações. Temos aqui a fração na letra A, que é 1 sobre 8. O numerador é 1 e o denominador é 8. Então, nós temos uma fração que será lida como sendo 1 oitavo. É uma fração ordinária, 1 oitavo. Na letra B, outro exemplo. Agora, temos três partes. Três partes de 1 oitavo. Então, temos 3 oitavos. É uma fração ordinária, 3 oitavos. Na letra C, você tem outra fração, que vai ser 7 décimos. 7 décimos. 7 é o numerador e 10 é o denominador. Ora, quando o denominador for múltiplo de 10, vamos dizer que é uma fração decimal. 7 décimos é uma fração decimal. Na letra D, você tem 3 sobre 100. Então, vai ser 3 centésimos. 3 centésimos. E, nesse caso, também será uma fração decimal. Decimal. Vamos ver alguns tipos de frações. Primeiro tipo, a fração é dita como fração própria. A fração é própria. Quando ela é própria? Ela vai ser própria quando o numerador é menor que o denominador. Numa fração própria, o numerador é menor que o denominador. Um exemplo que você tem aqui embaixo. 3 oitavos, o numerador é 3 e o denominador é 8. Então, 3 sobre 8. Essa fração é uma fração própria, pois o numerador 3 é menor que o denominador 8. E você vai ler como 3 oitavos. 3 oitavos. É uma fração própria. Mas, se existe a fração própria, deve existir a imprópria, né? Então, aqui, a fração imprópria. A fração será imprópria quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Imprópria quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Por exemplo, você tem aqui, ó, ó, sete terços. O numerador é 7. O denominador é 3. Então, o numerador é maior que o denominador. Aqui nós temos uma fração imprópria. Você vai ler como sete terços. Ela é imprópria. Ela é imprópria. Legal, né? Legal. Prosseguindo. Tudo isso foi lá do ensino fundamental, né? Bem no começo da sua vida, você aprendeu essas coisas. E agora estamos recordando. Então, podemos ir mais rápido, né? Vamos lá. Indo mais rápido. Uma fração mista. A fração é mista. Quando a fração vai ser mista? Ela é mista quando ela possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Mista possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Olha aqui um exemplo. 4, 3 quintos. Repare que você tem 4. Essa é a parte inteira. Aí vem uma fração. 3 quintos. 4, 3 quintos. Você tem aqui uma parte inteira e uma fracionária. Essa é uma fração mista. Mista. 4 inteiros e 3 quintos. 4 inteiros e 3 quintos. Isso aqui representa o seguinte. Se você pensar assim. 4 inteiros e 3 quintos. Você teria aqui um 4, que é um número inteiro. mais uma fração, que seria 3 quintos. Isso que representa 4 inteiros e 3 quintos. Nesse caso, você pode resolver. A gente vai resolver na próxima aula várias somas de frações, diferenças, multiplicações. Mas vamos já recordar, porque no fundo você sabe isso. Eu quero somar isto. Então, como debaixo do 4 não tem ninguém, significa que o denominador aqui seria 1. Para somar as frações, você tem que achar um denominador comum, que vai ser o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. E o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5 é o próprio 5. Aí você faz 5, dividido por 1, dá 5. 5 vezes 4, 5 vezes 4, dá 20. Aí vem mais. 5 dividido por 5, dá 1. 1 vezes 3, dá 3. No numerador, você está com 20 mais 3, 23. 23 dividido por 5. Repare que você transformou isso em uma fração imprópria. Então, 4 inteiros e 3 quintos está representando uma fração imprópria como sendo uma fração mista. Uma fração mista. Legal, não é? Isso é 23 quintos. O que representa 4 inteiros e 3 quintos? Representa o seguinte. Aqui eu botei uma figura, um desenho, onde você tem 4 retângulos inteiros. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4 retângulos inteiros, mais, mais... Bem, o quinto retângulo, eu dividi em 5 partes iguais. E aí, eu vou ter a primeira parte que eu estou pintando. Essa parte é 1 quinto desse retângulo. A segunda parte que eu estou pintando é mais 1 quinto. E a terceira parte que eu estou pintando. Eu pintei 3 partes. Cada parte é 1 quinto. Eu pintei 3 quintos. 3 quintos. Isso quer dizer que essa figura representa uma fração mista, Onde você teria 4, 4 inteiros e 3 quintos. E 3, 3 quintos. Seria justamente esse negócio aqui. Legal, legal. 4 inteiros e 3 quintos. Bacana, não é? Quando você tiver uma fração imprópria, você pode escrever como se é de uma mista. Olha aqui, vamos voltar na tela anterior. Você lembra da tela anterior? Na tela anterior nós tínhamos o seguinte. Eu tinha uma fração aqui embaixo, 7 terços. 7 terços. Se você pegar o 7, dividir por 3, vai dar quanto? Vai dar 7 dividido por 3, dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 para 7, 1. Dá o quociente 2 e o resto 1. Isso quer dizer que essa fração imprópria, 7 terços, seria 2 inteiros e 1 terço. 2 inteiros e 1 terço. E é fácil você fazer isso aqui. Para você voltar, você faz assim, 2 vezes 3, 6. Mais um 7. Então, daria 7 terços. Por exemplo, a gente fez lá, 4 inteiros e 3 quintos. Você lembra? Eu poderia fazer assim, 4 vezes 5 dá 20. Mais 3, 23. Sobre, sobre 5. E se você pegar 23 e dividir por 5, você volta. 23 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Para 23, 3. Então, é 4 inteiros e 3 quintos. Legal? Bem, nas próximas aulas, nós faremos exercícios e vamos bater nessas coisas aí. Vamos mexer com essas coisas. Prosseguindo. Agora, a fração é irredutível. Quando a fração é dita irredutível? É quando não dá para reduzir mais. Isso quer dizer o seguinte, era irredutível quando o numerador e o denominador são primos entre si. O numerador e o denominador são primos entre si. Portanto, não podemos, não conseguimos simplificar. Olha o exemplo aqui. 3 quintos. Observe 3 quintos. O 3 é primo e o 5 é primo. E, além disso, 3 e 5 são primos entre si. Eles são primos entre si. Então, quando o numerador e o denominador forem primos entre si, a fração será irredutível porque você não consegue simplificar ela. Por exemplo, se eu pegar aqui, olha, 2 quartos. 2 quartos. 2 quartos, o 2 e o 4 não são primos. Dá para simplificar. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Essa fração dá para reduzir a meio. Ela é redutível. Mas 3 quintos não dá. Legal? Prosseguindo, outro tipo de fração. Uma fração decimal. Quando uma fração vai ser decimal? ela é decimal quando o denominador for múltiplo de 10. Olha aqui, o denominador é uma potência de 10. Opa, o denominador é uma potência de 10. Então, ela vai ser decimal. Quer dizer, quando for 10, 100, 1000. Então, 7 décimos é uma fração decimal. 7 centésimos, 7 milésimos. E assim vai, pontinho, 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 mantinho. Ok, né? Bem, isso provavelmente não cai na prova, mas você precisa saber, tá? Bem, agora uma dica aqui, ó, para você que está participando do grupo de estudos para o escrevente. Você está lá, a gente vai estudar muitas coisas, nós vamos fazer muitos exercícios, nós vamos produzir muitas coisas legais, gratuitas. Se você tiver dificuldade hoje em dia, às vezes o pessoal não está apertado, com essa pandemia, ficou desempregado e tal, mas quer estudar, quer progredir, quer melhorar, tem que ter fé, tem que correr atrás. Corre atrás que você vai melhorar, vai dar tudo certinho para você. Então, para ajudar, eu tenho um site online que se chama aqui, professorjoselias.com.br Lá você encontra vários cursos legais, só que os cursos lá são online, são pagos, mas são preços baratos. mas mesmo assim, eu estou te dando para você que é aluno aqui do grupo, um cupom. Então, aqui você tem um cupom. Esse cupom vale até o dia 15 de junho. Você pode usar ele até o dia 15 de junho. Se você digitar esse cupom, que vai ser escrito como Grupo Escrevente, com letras maiúsculas. Então, o cupom, o código de cupom é Grupo Escrevente. Tudo com letra maiúscula. Se você digitar lá no carrinho de compra, você ganha um desconto de 50%. Então, dá uma olhadinha lá no site do professorjoselias.com.br E aí, se você tiver interesse por algum daqueles cursos para o Escrevente, tem curso de questões, de provas resolvidas, curso de matemática, de raciocínio lógico, já são baratos. Mas com 50%, vai te ajudar mais ainda. Você pode usar esse cupom até o dia 15 de junho para adquirir qualquer curso que tenha lá. Pode ser curso simples e como pode ser uma assinatura. Tem uma assinatura semestral lá que também vale o cupom. Basta escrever Grupo Escrevente. Letra maiúscula que o sistema vai calcular novamente o preço te dando 50% de desconto. Prosseguindo. Números racionais e fracionários. Agora eu quero falar de um número racional. Um número racional. Quando o número ele é dito ser racional? Ele é racional quando ele pode. Quando ele pode. Ele pode ser escrito na forma P sobre Q. Como sendo uma fração. Onde esse P é um número inteiro. E o Q é um número inteiro diferente de zero. Porque o Q está no denominador. No denominador nunca pode ser zero. No denominador nunca pode ser zero. Isso quer dizer que o número é racional se ele pode ser escrito dessa forma. Então ele é racional se ele pode ser escrito como sendo uma fração. O número é racional quando ele pode ser escrito na forma P sobre Q. Isso quer dizer que ele pode ser escrito como sendo uma fração. Por exemplo, nós vimos aqui 3 quintos. 3 sobre 5. Você sabe que o 3 é um número inteiro. E o 5 também é um número inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. Inteiro sobre inteiro é racional. 3 quintos é racional. Olha aqui. 1 sobre 2. 1 é inteiro. 2 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. Se o número pode ser escrito como sendo uma fração ele é racional. Olha aqui. menos 7 oitavos. Menos 7 oitavos. Olha. Menos 7 é inteiro. 8 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. Se eu falasse o 2. 2 é racional? É. Porque o 2 pode ser escrito como sendo 2 sobre sobre 1. O 2 é inteiro e o 1 é inteiro. O inteiro sobre inteiro é racional. Quer dizer, os números racionais são números que podem ser escritos como sendo frações. E é um leque muito grande de números, né? Você pode ter as próprias frações são números racionais podemos ter racionais positivos racionais negativos. E olha que o 2 ele é um número inteiro. É um número natural. Isso quer dizer que qualquer número inteiro qualquer número natural será também racional. porque vai poder ser escrito como sendo 2 sobre 1 3 sobre 1. Então, o conjunto dos números racionais engloba dentro dele todas as frações positivas e negativas e todos os inteiros positivos e negativos todos os naturais positivos e negativos. Então, racional pode ser escrito como uma fração. Mas, prosseguindo, se o número não pode são os números que não podem ser representados como sendo uma fração são chamados de irracionais. Quer dizer, se não pode ser escrito como uma fração vai ser irracional. Irracional. Por exemplo, olha, um número pi. Lembra do pi? O pi é aquele número 3,14 cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti. Aquele número que nunca acaba. Ele está relacionado ao raio de uma circunferência. A razão entre o diâmetro é um número irracional. Ele nunca acaba. Dizem que ele acaba indo para não, porque alguém fala para não, 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 é aquela brincadeira. O pi nunca acaba. Beleza? É um número irracional. Olha, aquele número é, o número é do logaritmo neperiano, é irracional. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, 1, vírgula, 4, 1, cuti-cuti-cuti, não acaba. Raiz de 2 é irracional. São números esquisitos. Esses números, você não consegue expressar eles como sendo frações. Legal? Bem, mas nós vamos voltar nesse assunto nas próximas aulas. Então, prosseguindo, prosseguindo. Bem, prosseguindo mais um pouco, vamos fazer alguns exercícios. Eu quero agora começar alguns exercícios, que são exercícios que sempre aparecem. Você pode ter certeza que em desta aula aqui, haverá pelo menos uma questão na próxima prova do escrevente. E são questões simples, que muita gente acaba se atrapalhando, mas não dá pra se atrapalhar numa questão dessa. Olha só. Essa foi uma questão do concurso do escrevente da Avunesp, do TJ de São Paulo. Olha só. Um grupo de pessoas participou da fase final de um concurso, sendo que nesse grupo, o número de mulheres era igual a 3 quintos do número de homens. Sabe-se que concluída a fase final, apenas um quinto do número de homens e um terço do número de mulheres foram aprovados, no total de 8 pessoas. Havia a pergunta. O número de mulheres no grupo que iniciou a participação na fase final desse concurso era... Eu quero saber a quantidade de mulheres que iniciou isso. Ah, vamos à solução. Olha só. Eu vou te mostrar que você consegue resolver essas questões sem fazer conta praticamente. Apenas com desenho. Apenas com desenho. Então veja aqui. Vamos lá. Apenas com desenho. É disso. Um grupo de pessoas participou da fase final de um concurso, sendo que nesse grupo, o número de mulheres era igual a 3 quintos do número de homens. Então ele falando que os homens formam grupos, grupos de quintos. Então, como ele falou 3 quintos, eu vou pegar a quantidade de homens e vou dividir em 5 partes iguais. Então aqui você teria a solução. Solução. Eu vou pegar a quantidade de homens e vou dividir em 5 partes iguais. Então aqui, olha, essa parte é uma parte de homens. Aqui outra 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 parte de homens. Então aqui você tem todos os homens. Como eu dividi em 5 partes iguais, elas são todas iguais, cada parte representa uma fração da quantidade de homens. Cada parte é uma fração da quantidade de homens. Como são 5, cada parte é 1 quinto. Aqui você tem 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto. Então nós temos 5 quintos. 5 quintos de homens. Legal, né? Então, prosseguindo. Dividi a quantidade de homens em 5 partes iguais. Então eu tenho 5 quintos. 5 quintos. Então, prosseguindo novamente. Vou pegar essa figura e vou colocar aqui. Então, de novo. 5 quintos. Então, homens, homens e homens. Essa parte azul aqui. Homem, 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 homem. Aqui nós temos 1 quinto dos homens. Aqui também tem representar 1 quinto. Aqui 1 quinto. Aqui 1 quinto. E aqui também 1 quinto. Aí ela fala assim. Sabe-se que concluída a fase final, apenas 1 quinto dos homens e 1 terço das mulheres foram aprovados. Espera aí. Ela falou que as mulheres representam 3 quintos do número de homens. Então, eu vou precisar representar as mulheres. As mulheres representam 3 quintos. Então, eu teria essa parte aqui. Seria a parte das mulheres. Essa parte seria igual a uma parte daquela. Essa aqui seria a parte das mulheres. E aqui eu teria a parte das mulheres. Como ele falou de 3 quintos, nós temos 3 partes iguaizinhas. 3 partes. Então, aqui seria mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher, mulher. 3 partes iguais aí de cima. Todas essas partes são iguais. No lado da história. Você tem 8 partes iguais. Você tem 8 partes iguais. 3 para mulheres e 5 para homens. Aí ele falou lá. Concluída a fase final, apenas 1 quinto do número de homens, 1 quinto seria uma parte dessa. 1 quinto do número de homens e 1 terço do número de mulheres, 1 terço de mulheres seria uma parte de mulher, uma parte dessa. Então, 1 quinto do número de homens e 1 terço do número de mulheres seria isso daqui. Isso daqui. 1 quinto mais 1 terço. Foram aprovados. Então, essa parte seria a parte dos aprovados. No total de 8 pessoas. Ele está dizendo, então, aqui você teria 8 pessoas. 8 pessoas. Mas como essas partes são iguais, isso significa que são 8. Aqui teria que ter 4. E aqui teria que ter 4. Para dar 8. Isso quer dizer que em cada parte tem 4 pessoas. Aqui tem 4 homens, aqui tem 4 homens, aqui 4 homens e 4 homens. Como as partes são todas iguais, aqui tem 4 mulheres, 4 mulheres. A pergunta foi, o número de mulheres no grupo, o número de mulheres no grupo, moleza, seria essas 4, mais essas 4, mais essas 4. Portanto, o número de mulheres seria 4, mais 4, mais 4. Nós teríamos 12 mulheres. Teríamos 12 mulheres. É ou não é muito fácil? 12 mulheres. Vamos marcar a alternativa correta com a letra C de casa. Letra C de casa. Uma questão do escrevente do TJ. Quando ele falou 3 quintos, você sabia que teria que ter 5 partes de homens e 3 de mulheres. Você teria que ter 8 partes iguais. 3 de mulheres e 5 de homens. Uma das partes de homens representa 1 quinto. Uma das partes das mulheres representa 1 terço. Ele falou que 1 quinto dos homens e 1 terço das mulheres seriam 2 partes. Essas 2 partes aqui foram aprovadas. Como são iguais, dá 8, tem que ter 4 em cada uma delas e você matou. Então, joia, 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 né? Moleza, letra C. Moleza, letra C. É uma questão de ensino fundamental, na realidade, né? Bem, prosseguindo. Outra questão da VUNESP agora em 2021. Uma questão recente da VUNESP. Diz assim, ó. Das pessoas de uma comunidade que participaram em uma pesquisa, apenas 3 oitavos concluíram o ensino médio. Então, 3 oitavos concluíram o ensino médio. Sendo entre as pessoas que não concluíram o ensino médio, somente 1 quarto concluiu o ensino fundamental. Então, daquelas que não concluíram, 1 quarto concluiu o ensino fundamental. O que corresponde a 180 pessoas. Ah, ele pergunta logo o número total de pessoas. O número total de pessoas. Ah, vamos ver. Vamos à solução? Vamos lá. Solução. Então, para a solução, vou pegar isso aqui, ó. E vou fazer um desenho aqui do cantinho, ó. Um desenho bem aqui no cantinho, tá? Bem aqui no cantinho. Vamos desenhar. Ele falou o seguinte. Das pessoas de uma comunidade que participaram de uma pesquisa, 3 oitavos concluíram o ensino médio. Então, vamos à solução. Aqui você vai ter, então, a solução. Solução. Eu vou dividir as pessoas em 8 partes, porque ele falou em 3 oitavos. Então, tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, aqui estão todas as pessoas e 8 partes iguais. Como ele falou que 3 oitavos concluíram o ensino médio, vou imaginar que essa parte é essa primeira. Aqui seria a fração, a parte que concluiu o ensino médio. Essa aqui seria a outra parte dos 3 oitavos. E aqui seria a outra parte. Então, essas 3 partes concluíram o ensino médio. As outras 5 partes não concluíram. Então, entre as pessoas que não concluíram, aquelas outras 5 partes, 1 quarto delas concluiu o ensino fundamental. Então, aqui, essas 3 partes que estão marcadas. M e M e M, ensino médio. As outras, somente 1 quarto concluíram o ensino fundamental. Então, vamos prosseguir. Vamos fazer o desenho de novo no outro pedaço. Fica. Aqui, ensino médio. E aqui, ensino médio. Então, nós teríamos tudo isso aqui. Concluíram o ensino médio. O resto não concluiu. Dividei aqui, 1 quarto. E aí, temos mais 3 partes embaixo. 3 quartos. Então, aqui, o pessoal concluiu o ensino médio. Aqui, o ensino fundamental. Aqui, o ensino fundamental. 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 Ele disse que isso representa 180 pessoas. Isso quer dizer que aqui, dessas pessoas que concluíram o ensino fundamental, isso aqui, dá 180 pessoas. Mas, como são 5 partes, em cada célula dessa vai ter, então, 180, 180, dividido por 5, dá 36. Então, cada célula dessa tem 36 pessoas. Aqui tem 36. Aqui tem 36. Aqui tem 36. 36. 36. E vai prosseguindo assim, sendo que em cada célula você vai encontrar 36 pessoas. Isso quer dizer que cada coluna dessa tem quantas pessoas? São 4 células. São 4 células. 4 vezes 36. 4 vezes 36 tem 144 pessoas em cada coluna. Maria perguntou o número total de pessoas. O número total de pessoas? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 colunas. Cada coluna tem 144 pessoas. Logo, no total, vai ser 144 vezes 8. O total de pessoas será, então, 144 vezes 8. E 144 vezes 8 vai dar 1.152. Letra C na questão da VUNESP, nesse ano. Letra C. Bacaninha, né? Bacaninha não é uma questão difícil. É uma questão até relativamente fácil. Letra C. Mais uma questão da VUNESP. O que você faz com desenho? Você fazia assim quando você tinha seus 11 anos? É só começar a fazer de novo. Fica mais fácil. Olha só a questão 3. Ana gasta 2 quintos do seu salário para pagar o aluguel. E coloca 1 quarto do restante na cadeirinha de poupança. Então, ela recebe o salário. Ela pega 2 quintos desse salário. E ela paga o aluguel. Aí sobra o resto. Do resto, ela tira 1 quarto desse resto que sobrou. E guarda na poupança. A pergunta é a fração do salário que indica o quanto o ano economiza do salário. Eu quero saber que fração do salário ele economiza. Essa foi uma questão do escrevente do TJ. Foi uma questão do escrevente do TJ. Uma questão fácil. Não precisa é só desenhar. É só desenhar. Olha. Eu vou colocar aqui no cantinho. A gente vai ler e desenhar. Vamos ler e desenhar. Questão humorista. Ana gasta 2 quintos do seu salário. Aqui teria 2 quintos do salário dela. Junto com essa. 2 partes. 2 quintos. E aí ela paga o aluguel. Bota aqui. A de aluguel. A de aluguel. Então, isso aqui é que ela já gastou pagando esse aluguel. Aí sobra essas 3 colunas. Sobra essas 3 partes. É o restante. Dessas 3 partes. Dessas 3 colunas que estão em branco. Ela pega 1 quarto. E coloca na poupança. Então, disso que sobrou, ela vai poupar 1 quarto. Então, vamos ver quanto que ela poupou? Vamos para outra figurinha, então. Vamos para outra figurinha. Eu vou repetir tudo aqui, ó. Para você entender de novo. Aí sobrou aquele resto. Que seria 3 colunas. Seriam 3 quintos. É o que sobrou. Aí, ela pegou 1 quarto do restante. E botou na poupança. Então, vou pegar esse restante. Eu vou dividir em 4 partes iguais. Olha aqui, ó. Você vai dividir em 4 partes iguais. Aqui é uma parte. Aqui é uma parte. Cada pedaço desse é 1 quarto do restante. Cada pedaço desse é 1 quarto do restante. E ela vai pegar, então, 1 quarto do restante. E vai botar na poupança. E ela botar na poupança. 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 Então, é o que ela poupou. Aquela parte de cima. A pergunta é a fração do salário que indica o quanto a Ana economizou. Você sabe que essas partes são todas iguais. Essa parte é igual a essa. 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 Você pode imaginar o seguinte. Olha. Se você prologasse essa linha aqui, ó. Como essas partes, essas condições iguais, essa parte também seria igual àquela lá, né? E aí, você prologasse aqui, ó. Você teria que essa parte aqui, ó. Seria igual àquela lá. Essa parte aqui, ó. Seria igual àquela lá. Cada parte é uma fração. E essas frações são todas iguais. Quantas partes você tem no total? No total, quantas células você tem? Ah, você tem um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Você tem vinte partes. E dessas vinte partes, quantas representam poupança? Essas três. Essa, essa e essas três com pé. Então, você poupou três vinte avos do teu salário. É a parte, é a fração que ela poupou. Três vinte avos. Três partes em três vinte. Alternativa correta. Você vai marcar na letra A. Letra A, né? Questão do TJ. É ou não é trivial? É ou não é trivial? Não precisa ficar pensando em conta, em fração, não. Pensa na figura. Pensa no desenho. Foi assim que teu professor te ensinou. E aí você recorda isso e vai pegar a prática em responder assim. Beleza? Prosseguindo, vamos para mais uma questão. A questão número quatro. Questão número quatro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O TCE de São Paulo para o cargo de agente de fiscalização. Uma questão um pouquinho mais difícil. Olha só. Para ir ao trabalho caminhando, Rodrigo percorreu a terça parte do percurso, sem qualquer parada. Onde ele falou a terça parte, você já sabe que você vai dividir em três partes. Descansou um pouco. Em seguida, percorreu a quinta parte do que restava do percurso. Então ele caminhou a terça parte, aí descansou. Aí depois ele caminhou um quinto, a quinta parte do que ainda faltava. Novamente parou para descansar. Após essas duas etapas, que foram duas etapas, né? Ainda faltavam mil e oitenta metros para Rodrigo chegar ao destino. Aí vem a pergunta. A diferença entre o número de metros que Rodrigo caminhou na primeira etapa, em relação à segunda etapa, é igual a? Ah! Ah, vamos à solução? Então, ele falou que numa primeira etapa, o Rodrigo, ele caminhou um terço, um terço do percurso. Olha lá. Para ir ao trabalho caminhando, o Rodrigo percorreu a terça parte, um terço do percurso, sem qualquer parada. Então vamos imaginar que aqui você tem todo o percurso. Ele falou da terça parte, eu vou dividir em três partes iguais. Então, essa aqui, ó, seria a primeira parte. Então, aqui seria a primeira parte que ele caminhou. Então, essa parte aqui ele já caminhou. Na primeira etapa. Caminhou isso aqui. Legal? Então, ficou faltando as outras duas partes. As outras duas partes. Então, ele caminhou isso, aí parou para descansar. Ele descansou. Em seguida, percorreu a quinta parte do que restava. Então, ele vai percorrer agora a quinta parte dessa parte aqui, ó. Disse aqui que está em branco. Aí, ficaram só faltando duas partes. É o que restou. Aí, ele disse o seguinte, ó. Depois, ele percorreu a quinta parte do que restava. Então, vou pegar isso que restava, vou dividir em cinco partes iguais, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dividir em cinco partes. Ele percorreu a quinta parte, numa segunda etapa. Então, vou colocar a segunda etapa. Foi isso aqui, ó. Segunda etapa, isso. Isso. Foi o que ele caminhou. Caminhou essa segunda etapa. Isso aqui, ó. Isso aqui. Seria a quinta parte do que restava. Ó. Peguei uma das cinco. Então, isso tudo aqui em cima. Aí, sobraram quantos? Sobrou isto, 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 isto. Onde você encontra os pontinhos. Sobraram essas oito partes, essas oito células. Aí, fala. Após essas duas etapas, ainda faltavam mil e oitenta metros para Rodrigo chegar ao destino. Olha aí. Faltavam mil e oitenta metros. Esses mil e oitenta metros estão nessas oito células. Você pega mil e oitenta. E você vai dividir. Vai dividir por oito. Isso quer dizer que eu teria em cada célula cento e trinta e cinco metros. Aqui tem cento e trinta e cinco metros. Então, quer dizer que na segunda etapa ele percorreu duas células com cento e trinta e cinco metros. Aí vem a pergunta. A diferença entre o número de metros que Rodrigo caminhou na primeira etapa em relação à segunda etapa é? Isso quer dizer que na primeira etapa você teria cinco partes com cento e trinta e cinco metros. E na segunda etapa você teve essas duas partes com cento e trinta e cinco metros em cada um. Se na primeira teve cinco, na segunda teve duas, quantas partes a mais tem na primeira? Tem cinco, tem cinco menos duas. Cinco menos duas tem três partes. E em cada parte tem cento e trinta e cinco metros. Portanto, teria três vezes cento e trinta e cinco. Três vezes cento e trinta e cinco dá quatrocentos e cinco. Quatrocentos e cinco metros. A pergunta dele foi a diferença entre o número de metros que Rodrigo caminhou na primeira etapa em relação à segunda etapa. Na primeira etapa ele caminhou quatrocentos e cinco metros a mais do que na segunda. A alternativa correta você marca na letra A. Letra A na questão. Letra A na questão. E assim você pode ir resolvendo as questões da VUNESP. Nós teremos exercícios sempre em todas as aulas, nas segundas e quartas. Aulas gratuitas nas segundas e quartas-feiras aqui. Então, te aguardo sempre às dez horas da manhã. E baixe o material de apoio em PDF antes e venha assistir a aula. Se você não puder assistir às dez horas, procure que ela vai estar aqui no grupo gravada. Gravada aí no YouTube para você. Uma gravação legal. Tá joia? Bem, eu quero também lembrar para você, se você quiser ir lá no site www.professordiozelias.com.br E aproveitar esse cupom de desconto. O nome do cupom é Grupo Escrevente. Esse cupom te dá cinquenta por cento de desconto para qualquer curso que você queira. E também para assinatura, se você quiser. Bem, boa sorte e felicidades. Obrigado por você ter ficado até aqui. E eu te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá.